Em meio à venda de Maurício para o Palmeiras e com desfalques dos seus principais atletas, o Internacional vai a Salvador enfrentar o Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Vitória. A partida das quatro horas da tarde na capital baiana também marca o reencontro com Luiz Adriano, campeão do mundo, que ainda busca o seu melhor momento lá no Nordeste. Enquanto isso, a CBF oficializa a data do Grenal e o presidente fala forte a respeito da torcida única no clássico lá no Couto Pereira. E mais, a Colômbia e a pior notícia possível sobre Rafael Borré. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Bom domingo para todo mundo, bom domingo com a família, bom domingo com quem a gente gosta, aquele churrasquinho gostoso agora no meio-dia. E aí, esperamos todos que continue um bom domingo na parte da tarde, né? Porque o Colorado enfrenta a partir das quatro horas da tarde o Vitória, lanterna do Campeonato Brasileiro, em busca, claro, de três pontos para continuar perto dos líderes, né? Ou buscando vaga ali perto dos líderes quando retomar os dois jogos que ainda têm atrasados no Campeonato Brasileiro por conta da calamidade que assolou o estado aí no último mês. A gente vai falar bastante coisa aqui sobre o nosso Colorado, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal e agradecer demais, cara, que a gente passou os 48 mil, tá? Estamos buscando agora os 49, depois vamos aos 50, porque é a nossa meta de 2024. Campeonato Brasileiro que teve dois jogos agora no sábado e o restante da rodada é todo agora no domingo. E aí a gente pode pegar e botar uns pila no bolso com a KTO. Entra lá em kto.com, usa o cupom Ernst, inclusive, porque ele vai te dar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí, meu, o céu é o limite, né? Indo sempre, claro, com moderação, com cuidado, com tranquilidade, né? É para brincar, é para se divertir, porque KTO é onde a diversão acontece, beleza? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho. Primeiro assim, ó, ontem a Colômbia venceu a Bolívia por 3x0, tá? Era um amistoso ainda, né, na questão das datas FIFA e tal, principalmente na preparação para a Copa América. E aí eu abri o vídeo falando que é a pior notícia possível para o Colorado, né, vindo da seleção do Rafael Borré. Por quê? Porque com as oito vitórias que agora eles tiveram em sequência, tá? É a maior série de vitórias oito vezes na história. É a primeira vez que eles atingem oito vitórias seguidas na história da seleção colombiana. E a preparação para a Copa América tá num grau, assim, de ascendência considerabilíssimo. Porque, olha só, a última derrota da Colômbia foi em fevereiro de 2022. E aí eles têm 23 jogos com 18 vitórias e 5 empates. 43 gols feitos e só 14 gols sofridos. Por que eu tô dizendo que isso é ruim para o Colorado? Porque a gente tá esperando, claro, né, que o Rafael Borré saia logo da Copa América e acabe voltando para o ataque do Internacional, né? Que hoje só tem o Lucas Alário e o Luca, que não deu muito conta do recado no jogo contra o São Paulo agora, né? E o Lucas Alário que tá ali meio sempre flertando com o DM. Então, nesse quesito, no dia 24 de junho, o Inter enfrenta o... A Colômbia enfrenta o Paraguai pela Copa América. E aí tem a fase de grupos, claro, da competição continental. E aí depois a gente tem que ficar dando uma olhada como é que vai ser o segmento. Pela tendência da campanha, né, a gente vai ter o Rafael Borré ainda com muito, mas muito longe, né? Junto aí a camiseta do Inter novamente. Assim como o Valencia, né, que também marcou o seu gol agora na data FIFA. E o Rocher, né, que está com a seleção uruguaia. São os três desfalques, mais, mais ainda, o Alan Patrick e o Maurício. São os cinco desfalques, basicamente, que o Inter vai ter hoje no jogo contra o Vitória, né? A partir das quatro horas, como eu já falei. Se a gente pegar e olhar que o Maurício tá saindo, não é bem um desfalque, né? Ainda que tava de reserva também, mas o Alan Patrick é muito importante. Ele que teve um estiramento. O Inter diz que é moderado, né, no posterior da coxa e tal. Mas nós estávamos, né, eu digo nós, o Vozes do Gigante, estávamos lá em Criciúma, no jogo contra o São Paulo. E o pessoal tava bem preocupado com essa questão. É certo que ele vai perder o Clássico Grenal, por exemplo. Além da sequência, é óbvio, né? Mas é um jogo importante, né? Tínhamos de ter o nosso camisa 10. Ele, em vez de viajar pra Salvador, no outro dia ele já voltou a Porto Alegre, porque ele já tava fazendo trabalho de recuperação no vestiário, massagem e gelo e tal, e toda aquela coisa que os massagistas do Internacional já estavam fazendo a primeira preparação ali pra questão da continuidade da recuperação, né? Mas a boa notícia é que há possibilidade de ele voltar um pouco antes dos 20, 25 dias que estão estimados aí. Principalmente porque ele deu um retorninho já interessante nesses 2, 3 dias aí que já se recuperou. Não manca, e isso é muito bom, né? Então, caminha normalmente, claro, com aquela dor normal de estiramento, mas vai indo gradativamente aí o dia a dia pra gente poder pegar e ter alguma notificação, alguma novidade a respeito, tá? Deixa eu falar com você o seguinte, então. O alar de volta da questão do ombro tá recuperado. Gabriel Mercado também, na questão do suspenso, ele tava com o cartão amarelo, estava lá em Criciúma, viajou agora pra Salvador. Então, o Inter deve ter um time muito semelhante ao que jogou o gol de São Paulo, com o Arangues e Bruno Henrique no meio. A abertura do meio-campo, se é Thiago Rocha ou o Fernando. Possibilidade da zaga com o Vitão, o Robert e o Renan. E aí, dos lados, né? O Bustos e o René. E aí, a gente tem a frente ali com, provavelmente, né? O Wanderson e o Wesley e o Lucas Alário, então, como referência. Esse deve ser o time do Inter pra enfrentar o Lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vitória, que ainda não venceu. O Vitória tem dois empates em sequência, agora, inclusive, um contra o Juventude, fora de casa, lá no Alfredo Giacone, e pega. São só três pontos no campeonato, né? Fez três empates. Ainda não venceu na competição. Só que eu tava dando uma olhada no Scout, né? Eles têm mais gols do que o Inter, em termos de marcação, né? Em termos de gols marcados. O que eu acho que mostra bastante, né? As dificuldades que a gente tem no ataque colorado hoje, uma vez que o Lanterna tem seis gols marcados e o Inter só cinco, né? Então, a gente precisa mesmo, como eu falei antes, do Rafael Borré, do Valência, e quem sabe até mesmo agora, na janela, né? Botar mais um atacante ainda, ou pelo menos um meia, né? Que faça a ligação ao ataque. Principalmente agora pelo fato de não ter o Maurício. Outra. A palavra forte do presidente Alessandro Barcelos quanto ao Grenal de torcida única no Couto Pereira. Porque ontem a CBF confirmou que o jogo vai ser no dia 22 de junho, às cinco e meia da tarde, lá em Curitiba, no Couto Pereira, capital paranaense, tá? Ainda não está confirmado que vai ser torcida única. Mas lá em Criciúma, o presidente Alessandro Barcelos, ele falou publicamente que vê que estar com apenas a torcida do Grêmio no Couto Pereira e depois, no Berahil, a torcida do Inter é a falência do futebol. De que nós, torcedores e dirigentes e organizadores das competições, não podemos sucumbir à violência, à briga de torcidas e tudo mais. Que o Estado, a segurança pública e tudo mais tem de dar sequência aos jogos e não só sequência, mas a tranquilidade para que o cidadão de bem, e ele deixou muito claro isso, né? Que as pessoas que vão lá para brigar ou que vão para fazer rixa de torcida são tudo menos torcedor. Ele deixou muito claro isso, né? Então, o cidadão como um todo não pode ser privado, tá? Do privilégio de ver um Clássico Grenal. Principalmente, torcedores do Grêmio e do Inter que moram em Curitiba, gaúchos, de repente, que foram para lá ou que acabaram, enfim, com família gaúcha torcendo para o Inter, torcendo para o Grêmio e aí perder o Clássico. Então, deixar muito claro também que se for torcida única em Curitiba, vai ser torcida única em Porto Alegre. Não vai haver a questão de cedência de ingressos para o Inter. O que também tem muita gente até dentro do Beira Rio que pensa assim, ah, daqui a pouco eles entram com o liminar e dá problema, a gente vai ter que pegar e dar por conta do Estatuto do Torcedor e tudo mais. Mas essa combinação, né? Ou essa conversa para que haja apenas uma torcida deve ganhar força agora essa semana e ser definida em cima disso. Mas está aí uma frase forte do presidente Alessandro Barcelos a respeito de abrir mão de ter colorados no Clodo Pereira e gremistas no Beira Rio. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. A gente vai falando, bota nos teus comentários aqui qual seria o time que tu escalaria hoje para o Internacional se tu fosse o Eduardo Cudê. Também fala sobre o Grenal. Bota aí o que tu acha de torcida única e vamos trocando uma ideia ao longo de todo dia. Valeu mais uma vez pelos 48 e bora lá chegar nos 50. Forte abraço. Tchau.